Na Fátia Município Viqueque Resultado Diagnóstica Saúde Município Viqueque Hatudo Participativo Comunidade Sucufatu Dere, Posto Administrativo Viqueque Vila Município Viqueque Hatudo Resultado Nipediag Diretor Saúde Município Viqueque Pedro da Silva Pereira Hateten, Linhas Ministeriais Hotu Ihe Município Viqueque Hatudo Cooperação DIA e Reprocesso e Implementação Programa Ministério Saúde e Rebase para Combate Malária Comparo Nassau Cicero Fatim Hanesan, Administrador Município Viqueque, Januario Suarez Boli Hateten Agradece a Tepes pela Comunidade Fatudo Dere, Nebes Serviço Diag Tepes ao Pessoal Saudi Ihas Sucufatu Dere, o Resultado Diag Se Fizuco Fatudo Dere, Paulo Suarez Filipe Hateten História, Ba Futuro, Tamba Resultado, Implementação Programa Governo Laudir e Recomunidade Indialet Durante o Programa Centro Saúde Posto Viqueque Hatudo Também Vai, tem Números Saúde Siá e Posto Fatudo Dere Sucufatu Dere, o Total Comunidade, Composto Husi Mane Atus Tolu Ruanuloresin Siá, Feto Atus Tolu Ruanuloresin Tolu, Hamutuk Atus Nen Limanuloresin Ruah O Silvio Viqueque, Paulino Pinto, Ba RTTL Ato retang informação factuais non atuais Queta halua, inscreva-se e recanal RTTL Aneihan botão notificação Fou comentário, na fai tuta, ba Média Social Siraceluk Aneihan botão notificação Aneihan botão não atuais, ba Média Social Siraceluk Aneihan botão não atuais, ba Média Sol Sistema Aneihan botão não atuais, ba Média Sol Leia coluna Aneihan botão não atuais, ba Média Sol Sistema